Nesse vídeo veremos a diferença entre dois tipos de pronomes pessoais, Subject Pronouns e Object Pronouns. Os Subject Pronouns são I, You, He, She, It, They, We. Usamos esses pronomes para começar a frase ou sempre antes de um verbo. Por exemplo, I like chocolate. Eu gosto de chocolate. She loves ice cream. Ela ama sorvete. They don't like sports. Eles não gostam de esportes. Os Object Pronouns são A tradução para os Object Pronouns pode variar dependendo da frase, então devemos focar em como usá-los e não na tradução. São usados depois de um verbo e não podem vir antes e conjugar um verbo. Exemplo, I like him. Eu gosto dele. They are waiting for us. Eles estão nos esperando. I didn't like it. Eu não gostei. Lembrando que se não temos nenhuma pessoa ou objeto depois do verbo, temos que usar it. Seria errado dizer I didn't like. Resumindo, Os Object Pronouns são usados para conjugar os verbos e ficam na frente do verbo. E os Object Pronouns são usados depois de um verbo. Se inscreva no canal e siga a nossa página no Facebook para mais dicas de inglês. Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal